Essa é outra que vou contar pra você. Canta demais. Vem aqui, como assim? Sucesso na internet, hein? Humilde, bonita, linda, elegante. Obrigada. Mas canta pra caramba, viu? Ai, que linda. O que você vai cantar? Vou cantar Drive Is Listens, da Olivia Rodrigo. Música maior. Música... I got my drivers less, less waves Just like we always talked about Cause you were so excited for me To finally drive up to your house But the day I drove through the severance Crying kiss you un-un-un-un Música... 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 me down so much older to me just everything I'm insecure about yet today I drove through the suburbs talk you die I have loved someone else and I know we weren't perfect but I've never found this way for no one and I just can't imagine are you gonna be so okay just know that I'm good guess you didn't mean what you're wrong you said forever no I drive along past your street and all my friend that's high of the how I miss you I can't feel so forget cuz no one ever you and do it I do yeah today I drove through the suburbs and the picture I was driving home to you and I know you weren't perfect but I've never found this way but no one oh and I just can't imagine why you could be so okay just know that I'm good guess you didn't mean what you're wrong in a song about me you said forever no I drive along past your street red light red light soft shine I still see your face in the white cloud front heart can't drop past the places we used to go to cause I still freakin love you Amém. Amém. Obrigada. Obrigada. Caio Mesquita. Ó, pode pegar qualquer nome da música pop internacional, qualquer nome. Demi Lovato, Lady Gaga, Adele, qualquer um. Ariana Grande, você proporcionalmente está exatamente no mesmo nível de todas essas cantoras. Obrigada. Quem me acompanha sabe que eu considero a maior referência vocal atualmente, já há algum tempo, a Jessie J, na música global. Mas eu tenho muitas dúvidas se com a sua idade a Jessie J cantava tudo que você canta. Muitas dúvidas. É realmente impressionante. Mantenha o meu posicionamento de que você é a cantora mais afinada que eu já vi ao vivo. Eu estou presenciando isso aqui há 18 semanas. E há 18 semanas eu te dou nota máxima. Parabéns. Muito obrigada, Caio. Raul Gil Júnior. Bom, é incrível, ela é incrível, ela é incrível. Realmente você é incrível. Obrigada. Sua voz é madura, a colocação da voz, da interpretação é perfeita, ela chega... Não vou falar que é perfeita, mas ela chega quase à perfeição de... Porque, assim, eu não sei onde você encontrou tanta informação de fazer essa interpretação, que você interpreta, como o Caio está falando, há 18 semanas você está no nosso programa. E você é um talento, assim, extraordinário. Você é uma pessoa que tem um talento incrível. Eu te admiro demais, te admiro muito. Eu, sinceramente, não sei onde é que estão os grandes diretores, os grandes empresários. Onde é que estão as pessoas para poder pegar você, te carregar no colo, te levar para os Estados Unidos, fazer com que você vire um grande sucesso mundial. Porque você realmente sabe tudo, tudo, tudo. Respiração, tudo, tudo. Você é perfeita. Perfeito. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Parabéns. Caio tem... Caio tem... O que você falou, Caio, é perfeito. Ela canta, está no mesmo nível de todas as grandes estrelas internacionais. Se não mais, né? Ela ocupa todos os espaços do palco. É incrível. É incrível, exatamente. E ocupar o espaço do palco, a gente fala aqui, não é ficar se mexendo, plantando bananeira, indo para lá, indo para cá. Você só precisa abrir sua boca e ter sua personalidade, seu olhar, seu jeito, porque você ocupa tudo isso. É incrível, é incrível, Luísa. Você hoje é um fenômeno na internet, através dos rios do programa Raul Gil, que eu vejo vídeo bombando centenas, milhares de comentários, o Brasil inteiro te querendo, fã clubes seu, assim, através do programa você criou vários fã clubes, né? Agora, assim, sorte minha acompanhar a sua trajetória aqui, porque um dia eu vou ver você tão grande que eu vou falar, poxa vida, eu tive a sorte de acompanhá-la pequenininha. Eu estava vendo um vídeo da Beyoncé, Raulzinho e Caio, pequena, com uma de que eu tinha mais ou menos a sua idade. Ela não cantava nem isso aqui perto de você. Acompanha, depois eu vou te mandar, Heloísa. A Beyoncé cantando pequena, ela não chega aos seus pés. Então, olha o quanto você já está na frente. A maturidade da voz dela é incrível. É um dos... Ó, o programa Raul Gil é um dos grandes nomes desse Brasil e, internacionalmente, você vai ser muito conhecida. Parabéns, programa Raul Gil, por descobrir Heloísa de Bertone. Muito obrigada. Eu não descobri ela que veio aqui, né? Ela é muito linda, é do talento fora de cérebro. Tudo que vocês falaram é verdade, mas, às vezes, a gente, Heloísa, a gente faz as coisas tão bem, tão perfeitas. O que acontece comigo que eu continuo aqui? É que Deus nos dá o momento certo da vida da gente. Às vezes, uma criança, ela é fora de cérebro quando cresce, eu já conheci muitos, ela é fora de cérebro. Depois que cresceu, perde a graça. Não é o teu caso, porque você canta e você vai cantar sempre, eternamente, mas um dia, um dia Deus vai abrir uma porta para você e ninguém te segura. Abençoar, né? Obrigada. Pode sentar.